Fala galera tudo bom com vocês aqui quem fala é Alan da granja limbeira suínos e hoje pessoal a gente vai mostrar aqui uma limpeza que a gente vai fazer para aumentar aqui a granja certo aumentar aqui para fazer galpões e ração e também é um espaço aqui para fazer as galas de gestação beleza então segue até o final do vídeo aí que eu vou estar mostrando aí todo mundo da meu povo e dar uma limpada aqui pessoal vai aumentar aqui a granja aqui pessoal vai ser a área de embarcação dos animais a gente vai fazer um embarcadorzinho pegando lá de baixo até por aqui assim a gente vai ter que dar uma limpada aqui para fazer isso aqui vai ser a faixa onde vai entrar os carros nossa energiazinha que a gente está esperando aí ainda se Deus quiser vou mostrar também a vocês aí aonde a gente vai fazer aqui o o quarto da ração certo vai ter um espaço também aqui onde aumentar botar umas galas de mata em dia de gestação aliás vou mostrar para você aonde é que vai ficar isso aí o recorrer do vídeo vocês vão ver como é que vai ficar agora a granja pessoal ó e aí é onde vai ficar o espaço aí ó é que vai ficar geratôzão aí mas festa o voto para gerar tá sanguíngue medicina comando aí A CIDADE NO BRASIL Mostra aqui onde vai ser o quarto da ração Aqui a granja E aqui vai ser o espaço que a gente vai mexer Para fazer o quarto da ração Aqui a granja E aqui vai ser o espaço que a gente vai fazer O quarto da ração O armazém de guarda-milho Ele vai ter 10 metros Do comprimento Por 6 assim Aí você colocado máquina Tambor, essas coisas De armazenar milho Tudo que a gente vai precisar, balança Tudo vai vir para dentro desse Desse armazém aí, certo? Aí eu vou estar mostrando também O espaço que a gente vai fazer as gaiolas Aqui pessoal vai ser um corredor Onde a gente vai fazer o embarcadorzinho aí Para colocar no leitão É isso aí Foi desmatado aí Falta só apanhar É Se ele baixar aqui Ele bota ele para ir de lado assim Aí vai baixando Bota ele para ir de lado assim Aí vai baixando aí A gente vai entrar aí Fica bom É Estava bem bonzinho As máquinas e coisas Fica bom 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A PANIARE A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Quando estiver tudo prontinho Se estiver iniciando as coisas Vou estar gravando o vídeo para vocês Então pessoal um forte abraço a todos E até o próximo vídeo se Deus quiser